Quando a gente briga você tem razão A nossa história não tem condição Você sempre sabe como me agradar Eu sei como fazer pra te iludir Coloco logo aquela lingerie E te faço, vou te seduzir Baby, I love you Baby, I love you Baby, I love you Quando você vem pra mim Com seu olhar Vem me seduzir assim Toda vez que você vem O meu olhar faz você Essa seduzão que faz dizer Baby, I love you Baby, I love you Baby, I love you Baby, I love you O seu olhar é sedução O seu corpo traz a minha ilusão Os seus beijos vem para mim O seu corpo vem para mim Meu olhar te quer Meu olhar deseja só você Love you, baby Love you, baby Baby, I love you 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 Seu olhar me faz perder Tudo que eu quero Você é uma tentação, envolve o meu coração E traz tudo o que eu quero pra mim Baby, I love you 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri